É, meus amigos, hoje é dia de ir pra cima daquela tartaruga maluca, mas antes disso, mano, eu vou fazer uma coisa, né, que vai doendo o coração de vocês. Vamos fazer isso aqui, cara. Falou, velho. E é uma fruta ruim pra caramba, que só vem isso quando eu giro, né? Só vem isso, só vem isso, velho. Que isso, mano? Para de vir esse negócio, velho. Não quero mais, pelo amor de Deus. E estamos aqui faltando 15 minutos pra tartaruga doida spawnar. Enquanto isso, óbvio, né, mano? Vamos aproveitar pra farmar aqui. Eu tô sempre fazendo isso, cara. Eu tô sempre aproveitando esse tempo que vai demorando os bosses pra spawnar e eu vou aqui farmando, upando, até chegar no certo level aí, né? Vamos ver, inclusive, se tem algum Cia Bicha aqui. Eu acho que tem um Cia Bicha aqui pra spawnar, viu? Olha aí, ó. Ó, moleque. Olha aí, ó, o brabo, o nervoso, né? Então, vamos abrir o nosso buff aqui, deixa eu ver, e vamos dar de Black Lag aqui. Mil de dano, né, mano? Cê é louco? Eu tô realmente achando uma delícia farmar com a Black Lag, né? Eu tô falando isso todo o vídeo, né, reforçando isso. Mas é porque tá dando mil de dano no M1, mano, quando você bufa com ataque do Cia. Então, tá um negócio aqui, ó. Olha isso, ele tira 1% do Cia em cada soco, mano. É muito forte, cara. É muito forte mesmo. Pô, nem a Ioro faz isso, né? Espada nenhuma faz isso. E o estilo de luta aqui é o mais barato do jogo, é mais barato do que uma fruta. É o mais forte que tem, cara. Eu fico impressionado com isso, né? E tô usando pra farmar, tô usando pra derrotar boss. Tudo que vem aí, eu tô usando isso aqui, velho. Porque realmente tá outro patamar, meus amigos. E beleza, vamos lá que já tá caindo. E tá caindo rápido, né, cara? Caindo numa velocidade absurda. Vamos ver se dropa alguma coisa dele, porque a gente pode vender, né, cara? Um negócio que eu descobri legal, né, ganhamos 10 hit james aqui. Um negócio que eu descobri legal aqui, mano, é que tem um collector, mano. Um cara que compra itens, mano. Era tudo que eu precisava pra conseguir grana. E esse cara coleta itens, né, por exemplo, o Red Sea, ele ia me dropar aqui um item, né, o... Acho que é o Saber Crystal. E com o Saber Crystal, ele me paga 500k de cash e 5 LP. LP é aquele negocinho que a gente usa pra gerar Devil Fruit, pra fazer algumas coisas específicas, tipo... É, gerar o Haki Color, esses bagulhos, né? O Water Ori também, mano, é o item que a gente precisa pra pegar o estilo de luta aqui do Fishman. E a gente também pode vender esse item, né? Então, quer dizer, essa coisa de derrotar a Cia Beast traz uma grande vantagem, né? Por exemplo, o Frame Ori aqui, que a gente pega lá do menino lá, do Endeavor. A gente pode vender aqui por 5 LP, mais 1 milhão, mano. 1 milhão de cash, cara. É muita grana. Tô pensando em vender o meu aqui, por enquanto, que eu não desperto aqui a Mera Mera, mano. Porque aí, depois, a gente faz um outro vídeo. Derrota o Boja, pega o item e desperta a Mera, né? Ia ficar um vídeo bem mais interessante do que já ir lá com o Frame Ori. E eu vou usar esse Collector aí pra vender itens, né, mano? Pegar um dia só pra vender as coisas pra ele e ficar rico aqui, né? Inclusive, frutas. A gente pode vender frutas e frutas pra ele aqui, né, mano? Que vai ser uma maravilha de grana. Olha isso aqui, mano. A moche do Katakuri dá 5 milhões de dinheiro e 10 LP. Mano, eu não tenho nem o que dizer sobre isso, né? É muita coisa mesmo. Que 10 LP, cara? Você tá maluco, cara? E, mano, dá pra vender fruta aqui normal também? Aqui, ó. Se não me engano, até a Sun, cadê? Que eu acabei de jogar no mar. Dava pra vender por 1 bilhão, mano. Pera aí, velho. Eu chorei agora. Meu Deus, mano. Foi mal. Não, agora deu uma dor aqui no coração. Meu Deus do céu, mano. Porém, né, 2 horas pra spawnar aqui. Tem que esperar pra caramba, mano. O bicho realmente demora. Eu vou deixar pra outro dia fazer isso aí, né? E eu nunca mais vou fazer isso de jogar fruta fora. Né? Apesar de que eu tenho que ficar agora comprando slot de fruta. Toda vez, né, mano? Toda vez eu tenho que ficar comprando aqui. E vamos lá que a gente vai ter que spawnar esse bicho aqui. Ele vai spawnar na zona de Sia também, viu, galera? Igual o Sia Beast, né? E eu queria ver qual que é a força desse bicho. Eu não sei se ele dá nada de especial. Aqui não tá mostrando, né? Mas às vezes eles não tão querendo entregar aqui, né? Tá com 50 mil XP e 30 mil de grana. Mas o interessante é isso aqui. É 20 Hurt Gen. Se a gente derrotar ele, a gente vai ganhar aqui esse Hurt Gen. E vai ter 30 e vai conseguir abrir até uma caixinha aqui, né, mano? Que tá 30 Hurt Gen. Tá bem caro, né? Então, enquanto não spawna o Sia, a gente vai ficar aqui upando, né, mano? Subindo de level. Ainda bem que tá perto aqui a zona. Mais ou menos eu vou ficar farmando uns 10 minutinhos. Que vai ser o tempo certinho de spawnar essa tartaruga. E eu quero ver se é forte, hein? Provavelmente é mais forte do que o Sia, né? Porque, vamos combinar, o Sia demora de 20 a 30 minutos pra spawnar. Enquanto esse cara demora uma hora e meia. Com certeza ele deve ser mais forte, né? Apesar de que o Sia tem drops, né? E esse cara não tem nada. Coisas da vida. Vamos ficar farmando aqui enquanto isso, né? Que eu ganho mais. Com certeza, galera, uma coisa que tá me aterrorizando nesse jogo aqui. É que eu vou ter que farmar até o level 1800 só nesse boss, cara. Então, quer dizer, desde o level 1200 eu tô aqui. São 600 levels até aqui, mano. E por que isso? Eu vou explicar pra vocês agora. Deixa eu fazer o farm aqui. Olha que farm bonito, galera. Eu dou 4 socos aqui, ó. E 1 barragem. Ó, e às vezes ele responde, né? Mas aí eu derroto rapidinho aqui, né? Eu tô com XP duplo, então fica mais fácil. Mas pra que não tem XP duplo? Imagina, mano, a desgrama que vai ser pra farmar aqui. Por quê, cara? Eu vou mostrar pra vocês agora. Como vocês estão vendo aqui, essa quest tá 180 mil de XP, né? Beleza, a próxima quest é level 1400. Logo depois é 1600. A de 1400 dá só 200 mil de XP, mano. É 20 mil de XP de diferença, cara. Cara, é 20 mil. E nessa quest de 1400, você tem que ficar derrotando 5 bonecos, 6. Eu não sei como que é a quest. Mas, cara, se eu posso derrotar um boss, eu vou ficar derrotando boneco, cara? Tipo, se eu posso ficar só num boss ganhando 180 mil, eu vou ficar derrotando 5 bonecos ganhando 200 mil, cara? Poxa, mano, vamos repensar esse farm aí, tá muito ruim isso aqui, cara. Quem pensa no farm desse jogo? Nossa, tá ridículo, cara. E beleza, pra completar a situação, né? No level 1600, cara, você já upou, sei lá, você tava no 1400, você upou 200 levels, você se matou. Você chega no 1600 e o cara me dá 230 mil de XP, mano. Cara, eu vou ficar nesse macaco até o final, meu amigo. Não compensa ganhar 40 mil de XP pra matar 5, 6 bonecos, velho. Enquanto eu posso ficar num boss, olha lá, tum, tum, tum. Eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Pego a quest, né? Dou o buff aqui, ó. Bato no bicho e dou aqui. Mano, pra que que eu vou ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonecos, batendo 6 bonecos? Só se for pra ganhar dinheiro. Mas, cara, pra quem quer farmar rápido, esquece. Não compensa, né? E vamos lá que eu acho que já spawnou aqui a tartaruga doida, né? Depois da minha indignação aqui. Ai, 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 cara. Indignante. E vamos ver pra que lado é aqui? Eu nem lembro pra que lado é. Eu sei que tem outra zona de Cia aqui. Tem duas zonas de Cia. Ó, se não me engano, tem uma zona de Cia bem aqui. Ó, no mapa mostra aqui, bem do ladinho aqui. Tem a Factor aqui, o restaurante aqui, a Stone Island aqui. Então é mais ou menos nesse meião aqui. Ah, aqui, aqui. Provavelmente o carinha vai dropar aqui. E vai vir sinistro o bicho, hein? Vamos esperar. Ó, é uma hora e meia pra spawnar, hein? Então ele tem que spawnar aqui. Mano, cadê o bicho? Eu vou lá do outro lado, velho. Tem uma outra zona de Cia aqui, mais ou menos, que é a que eu geralmente vejo, né? Aquela ali, eu geralmente não vou naquela, né? Já vi que deu zica. Eu acho que nessa aqui vai, hein? Eu não sei se tem uma zona certa aqui, aquela tartaruga spawna, né? Então vamos ver se é nessa aqui. Vamos ver. Se demorar demais, a gente vai na outra de Skypiea. Mas aqui ele é bem claro. Nascia a Bichzone. Ele não fala exatamente onde é. Ó, mas dá pra ver que tem as árvores ali atrás, né? Então eu acho que é na outra que a gente tava, né? É, nada de o bicho spawnar, cara. Será que tá bugado? Ó, aqui tem outra zona. Vamos ver. Mano, não tá aparecendo não. Eu acho que tá bugado, hein? Será que tem chance de spawnar? Mas ali no Trello não tá falando nada sobre isso. Então vamos voltar pra onde seria mais provável aqui, né? Que é perto do Baratie. Como que tá na foto ali? Na foto tá mostrando aquelas árvores ali daquele lado. Aqui, ó. É pra ser aqui, né? Aí apareceu... Não, apareceu um Cia Bicho normal. Ah, mano, aí não, pô. Não é esse que eu quero. Será que eu tenho que derrotar isso pra aparecer outro? Então vamos lá. Vai cair o Cia aqui. Não me dá nada de bom, né? E a Tartaruga Maluca não apareceu, caras. Não sei se tava bugada por causa do Cia. Vamos na outra zona pra ver, mano? Porque eu acho que aqui deve ter bugado, né? Acho que não aparece mais. Vou esperar um pouquinho pra ver. Ainda tem tempo pra esperar aqui. Ai, cara, que coisa. Ó, beleza. Chegamos na outra zona aqui. Vou ficar esperando pra ver. Mas eu acho que bugou, mano. Ah, não, mano. Eu tava louco pra ver essa Tartaruga Maluca. Será que bugou nesse serve aqui, velho? Será que a gente precisa já ir derrotando o Cia? Se não buga o Spawn, cara. Aí Spawn o Cia no lugar dele. Será que alguma coisa do tipo assim acontece? Parece que sim, cara. É, manos. Então a única coisa que a gente vai poder fazer aqui é resetar e tentar de novo, né? Vamos pegar o Cias aí. Antes de, sei lá, uma hora e vinte ali der mais ou menos. Vamos derrotar um Cia pra não bugar. Que eu acho que buga se tiver um Cia pra spawnar, né? Então vamos lá. É, meus amigos. Estou aqui outro dia da minha vida, né? Esperando aqui. Já tá dando horário, né? Então o que eu vou fazer? Primeiramente aqui, antes de tudo, eu vou tentar spawnar um Cia, né? Antes que dê uma hora e meia aqui no total. Eita, moleque. A gente vai spawnar um Cia aqui, derrotá-lo. E aí sim, a gente vai esperar pra ver se a Tartaruga do Mal spawna, né, mano? Vamos nessa direção aqui do Baratie. Aqui, ó. Aqui mesmo. Vamos ver se o bicho aparece. Apareceu o Cia. Cara, ele apareceu longe, hein? Ele apareceu mais longe do que eu imaginava. Então vamos acertar ele, né? E aqui, como vocês podem ver aqui de Black Lag, olha como vai a vida do bicho, né? Beleza. Esse aqui, eu nem sei qual a cor desse Cia. Não dá nem pra perceber. Vamos ver se dropa alguma coisa. Presta. E nada, né, galera? E agora vamos sair da zona aqui e ficar esperando a Tartaruga maluca spawnar. Vamos ver se ela vai dar as caras, né, velho? Agora fica parado aqui, esperando ela aparecer, né? Não temos outra opção. É aqui, ó. Cia Beast. Vamos ficar esperando, né? Manos. Mais uma vez, já deu uma hora e meia e o bicho não spawna. Eu tô desconfiado que isso não existe, cara. Não existe essa Tartaruga maluca, velho. Eu vou no outro ponto de spawn do Cia. Eu já fui nos dois aqui, no lado da Judas Island e no lado de Skypiea. São os dois pontos que tem ali. E nada. Agora eu vou no ponto que tem a print da Tartaruga, né? E eu vou ficar esperando... Mano, eu vou ficar 10, 20 minutos parado. E aí a gente vai ver o que que vai aparecer. Ó, beleza. Cia bicha aqui. Fica aqui esperando, velho. Eu não sei se buga quando derrota um Cia, mas da outra vez, né? Foi uma hora e meia certinho e ele não spawnou. Ah, legal. Spawnou um Cia. Ah, por quê, cara? Por que tá acontecendo isso, mano? Cadê? Por que que não vem a desgrama da Tartaruga, velho? Ah, poxa, velho. Então, beleza. Vai mais um Cia pro Beleléu, né? E eu vou continuar esperando até esse bicho aparecer. Porque não é possível que eu esteja sendo trollado, cara. Então, beleza. Vamos ficar aqui, né? Deixa eu sair e entrar de novo na zona, né? Só pra garantir. E vou ficar aqui parado, velho. Até aparecer. Ai, ai, ai. Molecada do céu. Opa, surgiu um Cia, cara. Ah, não acredito, mano. Galera, eu já estou aqui há uma hora e meia novamente. E a Tartaruga não surge, cara. A Tartaruga não quer surgir, mano. Simplesmente eu não sei mais o que eu faço na minha vida aqui. Tartaruga peidante, não. Não surge, cara. E eu já... Olha o tanto de gema que eu já tô aqui de Cia que eu derrotei, galera. Eu tô esperando há muito tempo aqui. Teve muito Cia aí que eu nem gravei. Só pra vocês terem uma ideia, né? Quão complicada tá a situação aqui, cara. Inclusive, agora a gente vai girar, hein? Vamos girar alguma coisa aqui. Vai ter 90 gemas aqui agora. Então, beleza. Vai cair aqui o bicho. Cai o bicho, né? E vamos lá. Vamos lá girar três caixinhas aqui. Vai que a gente consegue um acessório novo, né? Seria bem legal. Tá ali as bichinhas. E aí a gente vai esperar novamente, né? Vamos lá, ó. Cupid Gen. Cupid Gift. Vamos ver o que vem nesse negócio. Uma fruta que não presta. Eu estou com um haki, por isso que a fruta tá preta, né, galera? Vocês me falaram aí nos comentários. Eu não sabia por quê. Eu achei que tava bugado. Outro Cupid Gift. Vamos ver o que veio. Que fruta é essa, velho? Zushi Zushi é uma fruta lendária. Olha, opa. Lá vai a gente comprar aqui mais slots. Vamos comprar mais slots de fruta então, né? Pra colocar as frutas. É uma fruta que eu quero testar depois aqui. Então, mais uma aqui, né? Vamos pra mais um giro. Beleza. Agora a gente zerou tudo aqui. Cupid Gift. Vamos ver? Meu Deus do céu. Beleza. Ficou duas dessas aqui. E vamos, novamente, esperar o Sia spawnar. O Sia não. A tartaruga, né? A Duck Turtle. Que não quer spawnar de jeito nenhum, galera. Sinceramente, eu tô ficando bem chateado. Porque eu tô por horas esperando. Eu vi gente comentando no Discord falando que spawnou. E pra mim, não spawna, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Será uma perseguição? Será que a tartaruga não gosta de mim, mano? Só pode. Vamos ficar aqui esperando. Até o bicho vir, né? E se vir outro Sia, sinceramente, eu desisto, cara. E aí, vocês deixem nos comentários se tem algum jeito de pegar essa tartaruga doida aí. É, galera. Sinceramente, eu desisto. Né? Spawnou outro Sia. Já vai fazer duas horas que eu tô aqui, né? Já vai aparecer Factory, inclusive, né? Vai fazer duas horas que eu tô aqui e a tartaruga doida não aparece, velho. Não adianta o quanto tempo eu fique no serve. Pra mim, não aparece. Eu não sei se em serve privado tá acontecendo algum bug. Se é só em serve público. Cara, simplesmente não vem, né? E eu queria saber o que tá acontecendo aqui. Já tô quase duas horas no serve. Inclusive, eu vou... Eu vou... Só pra averiguar, né? Eu vou em outros espaços aqui que spawnam a Sia. Só pra ver se eu não tô enlouquecendo. Porque não aparece mesmo. Eu vi gente relatando que não aparece mesmo. Né? Eu não sou o único que relata isso. Que não aparece esse Duck Turtle. Então, mano. Eu vou pedir até pra vocês comentarem aí. Vocês que estão atrás do Duck Turtle. Se tá aparecendo pra vocês ou não. Porque pra mim, nada, cara. Zero. Zero desse bicho aí. Né? E vou até nos outros espaços de Sia. Pra ver se ele não spawna em algum local. Né? As vezes aleatório. Eu não sei se ele buga com Sia, né? Pode acontecer alguma coisa do tipo. Vou ficar esperando um pouquinho aqui, né? E depois eu vou pro outro lado. Pra esperar lá também. Se não vir, cara. Sinceramente, desisto. Porque já é o segundo dia que eu tô tentando aqui. E eu não tô conseguindo achar. Vocês viram que eu farmei um monte de Heart Jane, né? Farmando o Sia Beast. E nada, né? E eu vou ficar esperando um pouquinho aqui. E se não aparecer, eu vou no outro espaço. Se não aparecer lá, aí eu desisto, cara. Sinceramente. Então é isso, galera. Se aparecer, né? Esse vídeo vai continuar. E se não, ficamos por aqui. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.